E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a vocês fazerem parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando pessoal que todo dia a gente posta vídeo, porém não temos horário definido para estar postando nossos vídeos aqui no Youtube. Então se você quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo no canal Oficina GTI, clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família aí. Não se esqueça também pessoal de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação do momento exato que eu esteja postando nossos vídeos aqui no Youtube. Então pessoal, graças a Deus estamos aqui hoje mais uma vez começando mais um vídeozão para vocês. Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam, compartilhem e comentem aí. E também quero agradecer a todos aí pelo carinho que tem conosco aí e também com a Oficina GTI aí, certo? Tá pessoal, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer um videozinho de elétrica aí, certo? O que que acontece? Eu vou ensinar vocês a fazer uma chave de teste universal, certo? Vai ser uma chave bem simples, mas uma chave muito importante para se utilizar aí no dia a dia, seja na oficina ou seja em próprias residências aí, nas suas residências, nas suas casas, para fazer alguma elétrica. Nós estamos com duas sinaleiras aqui em uma bateria, que amanhã eu vou fazer o vídeo da elétrica do bugzinho, certo? Então amanhã eu vou fazer um outro vídeo de elétrica aí para vocês. Então pessoal, eu vou ensinar vocês a fazer uma chave de teste assim, certo? Então basicamente essa chave de teste aqui é uma chave que faz com que vocês achem o positivo ou o negativo, certo? Se nós inverter aqui, largar essa ponta no negativo e encostar essa outra ponta aqui, ela também vai acender e aí vai indicar para vocês o positivo, certo? Então essa chave aqui eu uso ela bastante na oficina, eu tenho essa outra que é comprada, mas eu não uso ela tanto e eu tenho essa outra aqui que o pessoal já viu aí nos vídeos, que é uma chave fabricada por mim também, que mostra a polaridade aí. Também fui eu que fiz a chave, quem sabe, futuro aí eu mostro para vocês. Essa é uma chave que ela mostra a polaridade. Quando encosta no negativo, ela acende a lâmpada, enrolou a língua, a lâmpada verde e quando encosta no positivo, acende a lâmpada vermelha aí. E quando não encosta em nada, fica as duas lâmpadas acesas, indicando que tem corrente aí. Mas hoje vamos fazer uma chave comum aí, uma chave comum, mas bem eficiente. Então vamos precisar aí de um terminalzinho de, pode ser de pisca, qualquer um deles aí, só não pode ser de plástico, certo? É um suportezinho de sinaleira, tira ele e deixa o fio principal aqui. Ele não pode ser duas fases, ele tem que ser monofase, uma fase só. Vamos precisar também de dois pedacinhos de cano 20mm, um pedacinho de arame, uma garrinha, um fio 2,5mm para a gente estar montando a chave aí. E também vamos estar utilizando aí, também pessoal, mais uma dura epócrise aí para nós fazer essa pontinha aqui, ó. Ó, para nós fazer essa pontinha ali, certo? Então vamos começar aí. Primeiro nós vamos remover a parte da chapinha aqui, ó, a parte de trás, para ficar somente o suportezinho livre ali, sem essa chapa aqui, ó. Então pessoal, já removi a chapinha ali, ó, que vai na parte de trás do suporte, certo? Então, tá pronto para nós começar a nossa montar, a nossa montagem da nossa chave de teste aí, universal, certo? Então estamos aí com o suporte e a lâmpada. Esse suporte e a lâmpada, ela vai dar ali, ó, direto ali dentro, ó, não precisa aquecer nem nada. Essa outra pontinha aqui, ó, se a gente quiser fazer um protetor para a lâmpada, a gente aquece ele aqui e faz o protetor, certo? Faz uma bolsa e faz o protetor para a lâmpada e não vai ter perigo de queimar a lâmpada. No caso aqui, pessoal, eu não tenho uma luva, poderia ser uma luva de 20 para 25, que aí vai ficar mais bacana aqui ainda, certo? Então também vamos utilizar aí a furadeira, pode ser até uma faca ou qualquer coisa semelhante para nós fazer um furo. Vamos fazer um furo aqui, ó. No caso, pessoal, eu vou utilizar agora uma chave de fenda só para vocês verem aí, ó, uma chave de fenda bem fininha, para vocês verem que dá para fazer um furo aí bacana. Só tem que cuidar o dedo, que para furar um dedo aí é para a jane, certo? Então fizemos o furo aí, ó, beleza? Vamos dar uma lixadinha nele para tirar a rebarba. Tá, pessoal? Tiremos a rebarba ali, ó. Agora vamos pegar o fio flexível 2,5 e vamos colocar ele aqui dentro. Vamos fazer com que ele saia na ponta lá embaixo. Certo? Ó, saiu na ponta lá embaixo, vamos puxar a outra ponta aqui. Dessa maneira aqui, ó. Agora, esse fio que saiu aqui, nós vamos utilizar ele como negativo. O que que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que pegar a lâmpada, que eu já não sei onde é que foi parar. Deixa eu achar aqui, que é aqui atrás. Ó, vamos pegar a lâmpada. Esse fio aqui, a gente vai soldar ele aqui, certo? Vamos utilizar mais um ferro de solda aí. Tá, pessoal? Já soldei ele ali, ó. Procure sempre soldar ele bem embaixo, assim, ó, para não ficar rebarba aqui. E retire a mola, o isolante e o fio principal de dentro aí, para não derreter. Isso é bem chato de soldar. A gente usa uma pistola de solda, certo? Mas mesmo assim, é bem chato. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos colocar de volta aqui, a peça de volta. E vamos fazer a parte de baixo agora, do ponta de prova, certo? Para isso, vamos utilizar esse aramezinho aqui, ó. Eu vou soldar ele ali e vou deixar a ponta retinha aqui. Tá, pessoal? Tá tomando forma, ó. Já soldei no fio principal a haste para fazer a ponta de prova. Aqui, pessoal, a gente vai botar uma isolação nele. Eu só tenho hoje termo retrátil largo. Mas também, vocês, se não tiver, faça que nem eu. Use uma mangueirinha bem fininha, ó. Eu vou meter essa mangueirinha aqui na haste principal para fazer a isolação dele, ó. Certo? Por quê? Por quê, pessoal? Porque há uma possibilidade dele encostar no neutro. Se encostar no neutro, fecha curto, certo? Então, dessa maneira assim, não tem problema nenhum. Tá, pessoal? Agora é só colocar a chave para dentro. Só colocar ela para dentro aqui, pessoal, ó. Certo? E já vamos ter a ferramenta quase concluída. Então, agora puxe para a lâmpada vir aqui para o pescoço aqui. Ó, pessoal. Agora é só a gente ajeitar aqui, pessoal, ó. Ajeita aqui. A ponta já está ali, ó. Vamos depois fazer uma dura epóxi. Meia, meia. Mistura lá, né? E vamos fazer essa pontinha aqui para ficar centralizada ali, ó. Certo? E agora no outro lado do fio. Aqui no outro lado do fio, ó. A gente vai pegar e vai colocar o jacaré aí. Ó. Nessa outra ponta a gente vai colocar o jacarezinho aqui. Certo? Já mostro aí na sequência. Ó, pessoal. Já coloquei na outra ponta o terminal. E agora a nossa chave já dá para fazer o serviço. Já dá para testar, ó. Certo? Agora a gente já consegue achar positivo. A gente já consegue achar negativo. É só a gente ir invertendo. Ligando aqui no negativo. Aonde for testar, vai dar positivo. Se encostar no negativo de novo, não vai acender. Se nós ligar uma ponta no positivo, a gente vai conseguir achar negativo aí. Tudo que for negativo vai acender ou vice-versa aí. Certo? Então não perca o vídeo de amanhã. O vídeo de amanhã de elétrica do Minibug. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou deixa o like para nós. Compartilhe, comente. Espero que possa ajudar vocês aí também. Tenham todos uma boa noite. Fiquem todos com Deus. Lembrando que... Lembrando que, pessoal. Nós temos que fazer a... A dura epóxi para colocar aqui só para ela ficar firme. Certo? E a gente pode fazer uma pontinha na... No arame aqui, ó. Para ele ficar... Tem gente que gosta de espetar no fio para fazer o teste. Eu não gosto de estar espetando o fio. Porque acaba danificando o chicote. Mas em alguns terminais aí, ele é muito fininho. Então, se o arame for muito grosso, não vai conseguir acessar o terminal. Consequentemente, não consegue testar aí. Por isso, use um arame sempre o mais fino possível. E de preferência de aço. Que ele não vá dobrar aí. Certo? Então, tenham todos uma boa noite. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E... Fui! Fui!